MÚSICA 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 Minhas amigas vocês estão a ver como é que o mar está Minhas amigas, estava aqui na minha janela Estava gravando, que era para vocês verem Aquilo ali embaixo nos poços Realmente aquilo está péssimo Ali para baixo O mar ontem, ao fim da tarde Gargou a terra Vem para a rua E o José e o Fernando vão fazer um vlog Eles vão gravar ali embaixo Mas eu queria mostrar a vocês O vento que está aqui Aqui para cima também Porque esta casa fica no alto E nota-se muito É como antigamente havia aquelas falsas E havia-se muito o vento A chuva Enfim Como eu estava a dizer Eu fui amarrar assim o cabelo Que estava mesmo péssimo De ter aberto ali a janela O cabelo estava tudo assim para cima Isto não é sempre Que faz assim o mar vir cá para fora Para a rua Eles tentaram amanhã aquilo ali embaixo Mas cobraram não sei se foi algumas pedras Ou lá o que foi Que ainda fizerem E foi pior Eles tentaram amanhã aquilo Mas antes Como estava bom Estava bom Há quatro anos Também faz isso E é muito perigoso Estar ali casas Ali renta Ao mar E quando faz isso A pessoa fica assim com medo Aqui não vão que ir para cima Porque fica bem distante do mar Mas aquelas casinhas ali Quem mora ali Deve passar os seus apertos Com os tempos a cem Enfim minhas amigas Eu tenho a ver Que vocês gostem mais de vlogs Do que das minhas receitas E no entanto Eu vim fazendo aqui Uns vlogzinhos E Eu estava vendo Se vocês iam gostar Porque muita gente faz vlogmas Vlogmas para quem não sabe É Começa no dia 30 Aliás Começa no dia bem A gente começa a gravar No dia 30 E tem Do dia 20 Ao dia 25 De Dezembro Que é o dia de Natal Nós colocamos Todos os dias Um vlog Tipo vlogmas Vlogmas É tipo Vlogmas de Natal Ok E estava aqui já uns dias Para fazer esses vlogzinhos Para ver se vocês gostavam Mas eu realmente vi Que vocês gostem É claro Que vlogs assim Diários Vocês vão se ficar Também festeados De ver Pega-pega o chão As camas Sei lá Leção Mas é o que a gente tem No dia a dia Claro que vai ter dias Que evita que sair Ou fazer outra coisa Sei lá Alguma coisa que cheque Que a mostre Muitas coisas Agora vocês deixem aí Nos comentários Se vocês quiserem Que eu faça assim Vlogs com receita Caldeada Vocês que me diguem Ok Por enquanto Eu vejo nas visualizações Que vocês veem mais Do que as receitas Mas pronto Cada vez Tem o seu gosto E a gente vai fazendo aí Conforme vão gostando Não é Então agora As camas estão feitas A Rita já saiu Também Só sabem que ela o domingo Passa o domingo fora Na casa da família Do seu namorado Não é E cá em casa Vem fazer receita Praticamente Já tomamos o pequeno almoço Já limpei tudo O fato é só passar Uma vassurinha no chão Mas eu também tenho ali Lúcio para lavar Que serve Bolo Eu também dei a minhas irmãs Minhas irmãs Entre aspas Que o mais velho Agora não pode Comer Dei alguma Escolhi umas outras Fatinhas ao outro Que eu também não come tudo De uma vez Mais moça Mas ainda gostei Bastante bolo ali A espinha faz um sucesso A espinha de ontem Também dei Daquela sopa Minha irmã Também gostei Enfim Hoje Vou fazer uma receita De bacalhau E vou fazer Uma outra receita Porque vocês já sabem Até vou dizer Quando eu vou fazer Eu sempre vou dizer Que todos os meus Mas eu não compro fiambre Eu não vou comprar Mais fiambre Mas eles dizem Ah mamãe Leva só um bocadinho Leva só um bocadinho Entre isso Coloquei através No congelador Já estão Oito dias E disse Ah não Quando eu tenho assim Fiambre a mais Vocês sabem que eu faço Sempre algo Para aproveitar o fiambre E dessa vez Eu vou fazer um pão Recheado De fiambre Para aproveitar E é isto Por agora Terra é para levar O tempo está Como vocês já sabem Eu vou virar a câmera Lá fora Vocês não me vão E vir falar Porque Está bastante vento O tempo está sem Vai ficar até Quarta-feira O vento O vento até pode A vagar mais um pouco Porque isto é Uma tempestade Que está ali Centrada Entre os Açores Entre a ilha de São Miguel E a ilha da Madeira Está ali centrada E pronto Agora o tempo Que estamos é isso Está frio Já choveu O chão está molhado Está a choviscar Não dá para ver Mas os vidros estão Com uns pontinhos Uma chuva miudinha Aquelas palmeiras Estão bastante agitadas Pessoalmente Dá para ver mais Mas pronto Vamos então Arrumar o que tem de ser Arrumado E preparar as coisas O Arthur e a Alicia Eles estão aqui Sempre de roda de mim Olá Porque eles estão Com uma de vente Vocês estão uma de vente? Sim Mas o vento não faz mal Não é? Não é? Já estão um pouco a pouco Na janela A vigir o mar Não é? E eles aí Podem cair com esse vento Nada É? Mas isso é tempo Para isso agora E é verdade Olha Não faz nada Isso é coisas do tempo Antigamente Antigamente Não fazia isso Já dá muitos anos Isso é o tempo A comanda A natureza A gente tem que respeitar Não é? Sim Ok Agora vocês vão para ali Brincar Tá Tá bom? Tá Ó Eu vou preparar aqui primeiro O que é preciso Sabem? E depois então O que é focijando Eu lavo de vejo Antes de fazer outra receita Eu costumo fazer assim Já tinha aqui um churice ralado Mas eu vou picar aqui o fiambro Ó Estão a ver Nesta coisa assim Eu vou picar aqui o fiambro Tem o fiambro aqui ó Eu vou pegar num bocado Aqui Ele estava congelado Eu tirei-lhe ontem Tirei-lhe ontem Mais ou menos Por volta das 2 da tarde E deixei aqui no prato Da maneira que está aqui Dentro do ferigurífico Fico E Ó Ele está fresquente Parece que fosse acabado de comprar Tá bom ó Vocês querem levar Ó Depois de congelar ó Ó Vamos ver Mas eu já sei que se não fizer isso Que eu lhe vai acabar Para ir para fora Ó Vocês sabem porque é que eu não compro manges? Ah Eu não cumpro menos Porque às vezes eu cumpro De repente só um euro E eles dizem ah Eles dizem ah Eles comem no instante Ah mamãe Compraste pouco Uma pessoa nunca sabe E assim ah E pique E faz assim Pode-se fazer muita coisa Tortas D'ovo Arroz Dove arroz Macarrão Saladas frisas Assim com massas Que tal mas já fiz Pisas Vou fazer para o recheado Vim trocar Aqui com um bocadinho de cheirice Cheirice Um bocadinho assim Me Congeladinho Mas não faz mal Porque já está ralhado Mas é só para ficar aqui Intercolhado De vez com o fiambre E agora Eu ponho aqui isto Assim Vai ralhando Vai picando Uma picadora Sabe Isso dá muito jeito Imense jeito Que isso dá Eu vou picar agora isto aqui Que eu já mostrei Já volto Ó Fica bem picadinho Vocês estão a ver ó O fiambre Ó Fica tudo Trituradinho Agora eu vou pôr ali Para a tigela E vou fazer o resto É isso Pronto Eu já piso aqui Um saquinho de queijo Quatro queijo Piso aqui Queijo Fatia Vou pôr aqui Desketchup Para fazer um molhinho Por dentro Não molhinho É para molhar O pãozinho por dentro Eu vou pôr aqui Um pouco Esse ketchup é muito bom Ó Vamos ver Se mede na casa cheia Isso é muito bom Esse ketchup Eu não gosto Mas o Fernando de Henrique Diz que é dos melhores anos Notamente conservantes Ok E aqui E aqui eu vou pôr o orégano E vou pôr mexer E é com isso que eu vou pôr depois Colocar Por dentro Por dentro dos pãozinhos Para dar aquele gosto de tapiza Sabem E os pãozinhos Claro que ainda deve amassar A massa do pão Pronto Eu estive a cozer o bacalhau Estava ali já desfiado das noite É pouco cheio Coisa de 250 gramas E aqui um bocadinho de carne de planta Salsa Tem aqui azeite E aqui esses ovens Que eu vou cozer Salve-se de galinha Mas já vejo bem pequeninhos Umas azeitonas Tem aqui Os enganês E vais comprar Pimenta curtida Comprei Pimentão Curtida Estive cortando aqui Em pimentão Pequenina Em tirenhas Três rodolas de tomate Que eu tinha ali Cressadonte Eu estive cortando também Assim Em tirenhas E tenho aqui As coisinhas de bacon Que recebam O frão de quiche Que eu comprasse Que era para fazer com ovos Mas olhem como acho Lombreu Ó Eu vou fazer aqui com bacalhau Para dar um gosto Assim diferente E tenho aqui Cebola Olho Aqui ó Na secupém Aqui vocês já sabiam O que era Já tinha misturado Para o pão Tem aqui Um quilo de farinha Sem fermento 1 litro de leite 2 colheres de sopa de açúcar 22 gramas de formato Em pó para pão Mais ou menos uns 200 ml De óleo E aqui entre os ovos Que isso é para depois Retirar as jamas E pincelar o pão depois E tenho aqui a batedeira Que eu vejo Eu vou fazer o pão aqui na batedeira E depois eu vou fazer Aqui um cafezinho Aqui um restinho de sartre Que eu guardei Para depois colocar Por cima Assim no prato Peste pronto E depois eu vou fazer Uma limonada Que tem ali um restinho De limão galope É tão bom Aquela limonada A gente bebeu de ontem Vou tirar daqui o manípulo Vou levar Gosto de pôr ali Águinha quente Aquela água dente Mas é todos os dias É põe O meu irmão estão a ver Aqui um as moças E ele bebe café E eu ponho ali Águinha quente O café fica Mas quem tem E já acendi isso Já porquê Dém Já levei a água dente Eu tinha dito Que ia levar Depois Mas já levei Estava-me com o dente Que era muito leuça aqui Mas tem aqui A panela Que foi do bacalhau O tabuleiro também Já levei Falta aromar Enfim Tenho as coisas Já andando bem Aqui Ali cima de fogão Tenho aqui a frigideira Acabei de fazer Este refogado Aqui porque dá E agora Hoje é nem muito amigo De comer arroz Hoje é com o dente Mas assim Arroz e massas Não é muito forte Mas para mim fazer Com isso aqui Até pensando O que é que eu vou fazer Para acompanhar Aqui este bacalhau Estava pensando Em cortar Umas batatinhas Os cubens E faze-las Na hard fryer E depois Calhe-lhe ar Com o bacalhau Veste-se a fritas Eu faço ali Na fritadeira Assim o olho Aqui Nesta panela Eu coloquei aqui Um bocadinho de olho Que eu depois Já vim pincelar Com este pincel Para pôr o pão Depois de amassado Fica melhor Com um olho Ali Porque assim Já não fica aquela crosta Aquela farinha agarrada No pão Pronto Esta panela Que eu tenho aqui Pequena Vem fazer Uma sopinha de ovo Para minha irmã Que eu gosto De lhe dar A sopinha frasca Todos os dias Ainda tem ali O restinho de sopa Dele A sopa de onde Mas ele diz Que aqueles macarrãos Assim Ele quer uma coisinha Mais raladinha Porque ele está péssimo Está bom para comer Ele está fraco E vem fazer Uma sopinha de ovo Com o hortelã Que vem fazer ali É isto Então minhas amigas Vamos tomar aqui O cafezinho Ainda nem gosto Que é a casa Eu estou-me a terminar Aqui aos pocadéns As crianças Estão no quarto Os dois Estão vendo um filme A gente aqui Toma um cafezinho Já esquecei batatas Olha Estão aqui Ó Os que bens Vem escorrer E Já pijam um pouquinho De sal Ali A minha mãe Antigamente Punha sal Era na água Donde a gente Mete as batatas E já está tudo E já está tudo encaminhado Eu tive Ali fora Eu tenho um Como é que se diz Um vasem Com um hortelã Mas Às vezes Olha o creche Nós pesco o vento E cachiva Que faquem das filhinhas Mas os telhens Estão bons E eu fui ali Pisco uns três galhinhos Assim pequeninitos Tipo Lávão-me bem lavadinho Com água canta Lávão-me daquilo ali As filhinhas bem lavadas Por várias águas Estava ali Já um bocadinho de água Já escorri E Peguei numa ceburinha De dois dintins de óleo E um bocadinho de sarsa Bem pequeno E um fio de azeite E me sout race Bem eu congelja Teo que eu ajudas Eu vouanimar Eu neste trabalho Enquanto Mas eu não mostrei Detiversar Legalizante Você está Contou Eu disse Então É E Antes N延 ty Nós Eu vou fazer Eu Daqui a pouco eu faço a espinha fresquinha com uns ovens abertos e eu como aquele que tem com uma cordinha de pão. Daqui a pouco eu faço a espinha fresquinha com uns ovens abertos e eu como aquele que tem com uma cordinha de pão. Amanhã quero ver se fosse uma espinha de legumes para o tolo de alface. O tolo de alface é bom e calmante para ver se lhe dá aquela força. Aos pequenos assim no sangue para lhe comer, alimentando-se bem porque ele não era de comer nada dessas coisas. Era comer à pressa e a trabalhar, às vezes não levava comida e pronto. E dois homens sozinhos da Anice. Ele tratava de minha mãe e agora, pronto, minha mãe depois morreu-lhe. Qualquer coisa estava para lhe comer. Às vezes ele mandava para baixo, ele não queria. O outro era que comeia e pronto. É muito difícil de tomar conta assim de dois homens. Mas os mais moços não estão juízes de ninguém. E o mais velho coitadinho precisa realmente de apoio. E tem pena de não tomar uma casa grande para me pegar nulo. E para mim também para a casa deles não cabe. E para eles virem para mim também não cabe. Mas a gente está sempre vigiando, sempre a falar, já comemos, já tomaste o remédio. E a gente está montando sempre lá, a gente vai aqui, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai aqui, a gente vai, a gente vai aqui. E tem um tempo de se pensar e me dá um dano, a gente vai falar de lá e dizer que já tinha comida. E aí, a gente vai gritar com ele. Então, eu começo! Você não fala mais comigo. E aí, eu estou envelhecendo essas coisinhas assim, para ver se ele é triste, é triste, está sozinha. Uma pessoa assim saudável, é triste, sente-se sozinha e tem saúde. Diz-me lá quem não está. Não tem ninguém que tome conta dele. Corta-me o coração. Mas pronto. Uma pessoa vai fazer. A vida assim quis. E é, vai tratando dele aos pequenos. Ele é muito boa pessoa. O coração também demente o cartão. Ele sempre faz muito favor a muita gente. É uma pessoa que sempre gostei de ajudar a todos. Ele também preferia não comer para dar. Por isso, é uma coisa que choca muito de chegar sem... Ele não é velho. De idade já é. Mas, ele é um fetico. Ele não pede nada. Não se queixa de nada. Para ele estar tudo bem. E pronto. E é isso que me choca. Ele é muito boa pessoa. E que não fosse. É a minha irmã na mama. Mas pronto. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho. Tem pena também do meu irmão da américa. Não sei porque nunca quer falar com a gente. Nem que pense que a gente vai pedir para ir para fora para a américa. Não sei porque é que tem gente que tão medo que a gente fale alguma coisa. Ainda há pessoas que às vezes eu digo assim. Ah, o meu sonho é ir para o Canadá. Mas não quer dizer que vai. Não é. Para ir para o Canadá não é fácil. É muito complicado. Com uma família grande. Dinheiros e tutos e trabalhos. Não é fácil. Mas eu tenho esse sonho. Mas estão pessoas que às vezes se digam e dizem. Ah, mas é que está bom. Não sei o que. Parece que tem gente imensa. Nem que a gente vai descomer a vida deles. Mas eu tenho pena de não falar com a gente. Não sei como é que ele está. Tem esta pandemia. Enfim. É uma coisa muito séria. Ah, mas tomo um cafézinho, minhas amigas. É muito complicado. É complicadíssimo. Eu vou tomar aqui o cafézinho com vocês. E eu já tive aquecendo o leite. Já está aqui quem tem. A gente vai amassar a massa de pão. E vamos levar a nossa vida um dia de cada vez aos pequenos. Um bem-haja a todos. Pronto, minhas amigas. O leite está mornando. Está a modo de a gente pôr aqui dentro. Olha. Vamos pôr aqui o leite. O leite está mornando. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Os 200 ml de óleo. As duas colheres de açúcar. O ferrante. 22 gramas de ferrante. Vamos pôr aqui. Vamos mexer. Vou mexer aqui um pequeno. E depois como é que o mar está? O mar está pronto. A maré não está cheia ainda. A maré quando estiver cheia. Hoje ela está entrando pela fábrica dentro. A gente fomos primeiro lá abaixo. Vamos ali e disse ao Fernando. Vamos sair daqui que o mar vão depressa. A gente fugiu depressa. O mar, quando a gente passou, entrou por lá dentro. A gente ia passar o contrário. Para passar o supermercado. Para trazer os ovos. A polícia vai ser que a rainha de medo também. Já não passa ninguém. Está grave, está grave. Vamos medir e pouco. A maré vai estar cá para cima. Estou o que é melhor do que é Fernando. Da capricha. A colher é salgou. A colher é salgou. Vamos passar a água sem mais. O salgou. Está chegando a volta a bobedique. Está chegando. Salgou. Está tudo pronto e para vós. Está pronto lá. Bom. Só então vocês vão misturar nos vossos vlogs. Está mais de bagas aí. 10 ou 12 metros mais ou menos. Ok. Pronto. Vamos colocar agora a farinha aqui. O quilo de farinha. Está bom. Farinha de trigo. Vamos mexer tudo. E depois eu digo a vocês. Se foi mais um pouco de farinha. Se não foi. Ok. Pronto minhas amigas. A massa já ficou pronta. A massa de pão. Agora aqui. Como eu disse a vocês. Eu espalhei o ouro que estava aqui dentro. Eu estive pincelando aqui na tigela. Agora eu vou tirar daqui. Essa massa de pão. Ó. Não cola nas mãos. Foi mesmo o quilo de farinha. A medida que eu dei vocês. Dos líquidos. O meu litro. Foi direitinho. Está bom. Pronto. Agora. Eu já fiz aqui as batatinhas. Bem escorridas. Agora. É só deixar. Ó. Estou vendo. Ó. Pronto. Ó. Vou pôr aqui um fim de azeite. Vou pôr aqui o baconzinho. Como vê. Ele não tem gordura. Muito gordura. Ó. 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 Vamos deixar agora fritar aqui um pouco. Pronto. Eu coloquei agora aqui a cebola. Ó. Que vocês estão vendo. Não estão gordura nenhuma. Mais um fim de azeite de peco. Sem. Ok. É. É. Não piste ali ainda. Eu já vou provar quando o bacalhato vem aqui. E aí. É ver se está precisando. A cebola já refugou aqui um pouco. Agora eu vou depor aqui. O tomate e o pimentão. Vamos deixar também. Para refugar tudo. Agora aqui. A ver por um bocadinho de pimentão. Vim ver quem está aqui. Uma colher de sobremanda. Um bocadinho de pimentão. 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 O bacalhau O bacalhau estava demolhado Eu acho que disse a vocês Fez a cozinha à parte E agora faz-se assim Fica muito bom Os ovens estão acabando ali de cozer As batatinhas estão fazendo ali na freia Já estou fazendo tão bem ali A espinha de minha irmã que me disse Aqui, eu não mostrei para vocês Mas eu tenho aqui 200 ml de vinho branco Coloca-se Mais assim perto do final Eu já prevê o bacalhau E prevê se os tamperes Está bom Não vai ser preciso meter mais nada A gente agora deixa por ar Isso agora vai evaporar o arco do vinho E vamos deixar por ar também agora aqui tudo E ali embaixo Os ovos já estão aqui praticamente quase cozidos Ok Pronto, eu agora vou cortar os ovos para aqui Vocês virem isso que vê do Canadá Essa coisinha de cortar os ovos Ó, a gente mete o ovo aqui assim E esse risquista aqui Isso é como uma verguinha Ó E os ovos, sai tudo assim Ó Tito cortante Vamos ver Vou colocar aqui mais, hein Ó E assim vai Vou cortar aqui mais Pois ouviste Pecadentes Ó E a gente paga como se os fossem ovos normais Ó Vá ver Pronto Agora a gente vai mexer aqui E vamos esperar pela batata Pode pescar-lhe a tudo Ok E as amigas Eu já tirei a primeira batatinha Ó Fica bem sequinha Para quem quer comprar frio Ó Fica bem sequinha Hum Fica muito bom Com selen Hum Ó Muito bom Muito sequinha Agora A gente vai cardear isto aqui Isto dá E não vê Pou muito a batata Porque Depois o Olha isto que é muito a batata Olha Prefere o pão Com condito Do que sem muita Muita batata Muita massa Já não vivo sem pão Pronto Estão a ver minhas amigas E está pronto O nosso bacalhau Não segui receita nenhuma Um bacalhau De domingo Ó O pão já vendeu A massa Está bem leve Bem fofinha Agora eu vou estender Aqui a massa E vou mostrar a vocês A diferença De a gente colocar O óleo Aqui Na tigela Que a massa Ó Fica toda lisinha Ó Fofa Fofa E já não é preciso A gente pôr aqui na bancada Farinha Ó A gente mete aqui assim Ó A massa Que já tem aquela gordurazinha Que a gente coloquei E é só esticar Vamos colocar ali o gulho O fornejo Acendi Eu acendi a 200 graus Mas depois Deu que usou o pão a 180 Que eu gosto de deixar o fornejo assim bem canto Pronto Agora a gente Estica aqui A nossa Maçanha de pão A massa está tão fofinha Ok E estando assim A massa já estendida Aqui A gente pega aqui Na espátula A gente pega na espátula Naquele molhinho Que a gente fez Coloquei o orégano Eu vou retirar a metade Eu vou retirar a metade Vai ficar para o outro pão A gente com a espátula Ó A gente espalha Assim A espátula dá muito jeito Ó Depois está assim espalhado Depois está assim espalhado Olha assim Esse partido todo aqui Escorreguei A beleza está cheio de lixo A gente coloca Queixo Sem Aqui os plásticos Depois Depois de colocar aqui Assim o queixo todo A gente vai Com o nosso preparado Que a gente preparou O fiambre E o E o xerice E vamos por aqui Depois a gente Jenta isso A gente bota assim Com cuidado E a gente depois Vai jentando Os pequenos Está a chover Tanta água agora As mãozinhas estão Limpinhas A gente faz assim Você vai dar um pão Super recheado Estão a ver Assim Para ficar tudo direito Agora A gente pega Num bocadinho de queixo Desse Isso é barato Desse quatro queixos E é um queixo Que não é assim Muito gorduroso A gente espalha assim Um bocadinho Então não Para não ficar Só o reche Porque talvez Se não Levar assim Um bocadinho de queijo Vai ficar o recheio Muito surto Muito seco No comer E aqui Minhas amigas A gente fecha Primeiro as beiras As beirinhas de pão Assim Primeiro que tudo E isso é uma massa Que estica Uma massa muito elástica Uma massa boa Para trabalhar nisso Já fechei bem Agora vou fechar aqui a outra Deste lado assim E agora a gente vai fechar Aqui nos lados A gente puxa A gente puxa a massa Mais um bocadinho Porque ela tem elasticidade Para isso Ó Vão ver E deste lado Também Com o pãozinho Tão que ficar tudo Bem fechado Ó Devagarinho Toma para não Arrumpir a massa Ó Vão ver E depois aqui A gente faz assim Ó Que é para sentir Mesmo que está fechado De ficar assim Um bocadinho Routinho Como está aqui A gente puxa E faz assim Ó Interessa Está bem fechadinho Ó Que é para não sair Aquele líquido De churice Nem o queijo Que a gente quer É dentro do pão Ó Vão ver Está tudo bem fechadinho Agora Agora Esta parte Que a gente fechou Que não está nada bonito A gente vira ao contrário Que fica por baixo E havia pescou ali Aqui não cabia O tabuleiro Com papel vegetal Minhas amigas Eu vou dar um segredo A vocês Que o outro dia Esqueci-me de dizer O tabuleiro É deste Quando é acendo o forno Para aquecer o forno É deste Aquecer E depois Eu ponho aqui O papel Vegetal E ponho aqui O pãozinho Vem fazer o outro Que está aqui Assim Eu vou tapar com o paninho E enquanto eu faço isso Depois eles crescem Mais um pouco Aqui O tabuleiro Está aqui em tem E são segredos Se vocês quiserem Pronto Minhas amigas Hoje vai custar um pouco Aqui eu tenho Um fio de azeite E três jamas Tem aqui E tem aqui Um garfém A gente vai fazer aqui Assim os risquinhos Por cima do pão Não é Abrir É só os risquinhos Dá assim Uma graçazinha Ou depois No cozimento Às vezes Desmancha Os risquinhos Que a gente faz Mas é assim Uma lámina Que é bom Faz os riscos Mais profundos Daquelas Láminas De antigamente Pronto Jama E um bocadinho De azeite E a gente vai Pincelar os pãozinhos Para dar uma curzinha Para eles não Ficarem tão desvanecidos Pincelar aqui E quem gostar Aqui por cima Põe a orégano Põe a tomilha Aqui esteja Raminhos de tomilha Assim em casa Pode pôr um pouquinho Assim de alecrem Semantes de gergelim Que é muito bom Qualquer tipo de semantes Se gostar Pode pôr aqui por cima Fica também Muito agradável Muito gostoso Pronto Agora eu vou levar ao forno A 180 graus Como eu já havia dito A vocês Ok? Minhas amigas São meio dia O tempo está sem Não se voar ali para baixo Está prante Está fechado de água Não sei se vocês estão vendo Água Vida de baixo Água Salgote Tinha os vidros Tinha os vidros Tinha os vidros Todos respingados De sal Estão tão para o alho Fé O pãozinho Fúrdo Ainda não está pronto Mas ele está ficando tão bonito Está um cheirinho aqui Conselhando Ó Pronto minhas amigas O nosso almoço já ficou pronto Aqui tem uma saladinha Ó Ali tem a limonada de limã galego Um semenco E também já de meng Ice tea de pesco O jacón de feve ali O mar ali abaixo Para no supermercado e trece Aqui tem o bacalhau E aqui ficam os nossos pás Ó Estão bem cozidos E a tira-lhes agora Agora mesmo Do forno Ó Agora agora mesmo Estão tão crocantes Ó Eu tenho aqui a máquina Vocês desculpem o barulho Mas a máquina está a trabalhar para secar Contra a água Que vocês viram pela janela dentro E tem que secar ali Aquela roupa da cama Pronto Vocês agora que se deliciem Aqui se vocês fizerem realmente O que eu fiz O que eu mostrei aqui a vocês A gente vale-me só E depois O dia corre E já te mostra Mais um pouquinho Não é Lícia? Sim E pronto minhas amigas Eu vim aqui acabar o vlog Já são 3 horas da tarde Agora vou fazer um chazém Para beber Está frio Está frio E é o domingo normal Que nós estamos aqui em casa Agora A gente já saiu a pouco Com a pandemia Ainda pior E com este matão Pior ainda Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês gostem Do vlog de hoje Um pouco assim Atribulado Com várias coisas Deixem aqui nos comentários O que é que acharam A Lícia está ali Está cheio de farinho E pronto É isso Não se deixem Não se esqueçam É isso que eu ia dizer De passar na página Do Facebook No qual eu deixo lá O meu canal E mais 3 canais Cá de casa A live de ontem Que nós começamos a fazer No canal do José A net Não está nada boa E acho que vai ficar assim Pelo menos até quarta-feira Pelo menos Ou o que a gente acha Porque o tempo está Como está assim em vento Acho que faz interferência Com o satélite Faz interferência Com os cabos E então Acaba por Por interferir Acho que não vale a pena Abrir a net Para fazer a live Porque vai abaixo Enfim Da minha parte Uma muito obrigada Por terem assistido aqui Ao vídeo Muitos beijões Um bom domingo Para todos Seu ideia Cuidem-se todos Não é? E também Ao se Deus quiser Ok? O que é que você quer ver E aí E aí Obrigado.